O Estrelando está começando. 2017 para Astrologia inicia no dia 20 de março às 7 horas e 28 minutos. Para falar sobre esse e outros temas, eu convidei a astróloga Márcia Bernardo. Tudo bem, Márcia? Tudo. Como estás? Graças a Deus. Vamos lá. Márcia, algumas pessoas estão perguntando se 2017... nós vamos ter saudade de 2016. Pessoas otimistas, né? Bastante. Então, existem algumas coisas que ainda estão acontecendo, né? Que são aqueles aspectos mais entre astros lentos, Urano-Plutão, que começou em 2010, que vem trazendo mudanças num nível global, já. Política, economia... Que foi Urano-Plutão. Urano-Plutão. Ano passado, em 2016, foi Saturno-Netuno. Sim. E agora nós vamos ter, em 2017, algumas configurações de Júpiter, em aspecto tenso com Plutão, Júpiter, em aspecto tenso com Urano, e Saturno, em bom aspecto com Urano, no aspecto de alma. Sim. O Júpiter-Plutão, ele traz questões que estamos agora vivendo, que tendem a se acentuar, em termos de confrontos religiosos, confronto entre países, nacionalidades, né? Toda essa questão até de imigrantes, refugiados que estão indo para a Europa, também é uma questão em que pode aumentar a parte de terrorismo. É. E até os excessos, se não se potencializar, os excessos ideológicos, né? Ideológicos, é. Também. E movimentos, assim, meio que sem direção. Urano... Radicalismo, as ideias. É, Urano-Plutão. Agora nós temos também... Isso. Agora nós temos também o Saturno bem com Urano. Este ano, que são os dois astros que são regentes do signo de Aquário. Interessante que Saturno é o conservador e Urano é o inovador. Sim. Então tem até uma interpretação que a gente diz assim, você trabalhe com aquilo que você já conhece, não é? É, e também é um momento interessante para acrescentar novidades, né? Modernizar aquilo que você já tem. É. Não é o momento de você, vamos supor, jogar de lado, zerar. Não. É uma época em que a gente pode inovar, né? E acrescentar novidades. Aquele conhecimento que você já tem, né? Sim, sim. Está estruturado o que é Saturno. E no Brasil? O Brasil é do signo de Virgem, tem um ascendente em Aquário e a Lua no signo de Gêmeos, né? É. Bom, o Brasil, ele vem com o Saturno, que é esse astro que tem a ver com responsabilidade, direcionamento, cobranças, no setor de Câmara, Senado. Então o que a gente está já vivendo tende a se acentuar em termos de investigações e cobranças por parte dos nossos políticos. Inclusive é uma época em que a população tem que cobrar, né? Sim. E aí tem aquele outro aspecto, que você também sabe muito bem, do Netuno que se opõe ao Sol do país. O ano inteiro, em aspecto exato. Esse aspecto pode fazer com que haja um encantamento, né? Em relação a alguma pessoa, algum tipo... E o governante mesmo. O governante, que é o Sol. Esse astro Netuno, ele está afetando o signo de Virgem, que é do país. E o Sol representa o governante do país, nosso presidente atual. Nosso presidente, que tende a estar num momento muitas vezes mais confuso. Caos. Caos. Rolos, confusões. Meio que sem direção. Sem direção. Sem direção, né? E pode estar sujeito também a coisas calúnias, né? Difamações, inimigos ocultos, né? Que é chamado em astrologia, né? Márcia, signos de predominância. Bom, tem os signos do elemento ar, estão sendo beneficiados pelo astro Júpiter, que se encontra em Libra, né? O Júpiter, eu acho que tem a ver com sorte, prosperidade, crescimento, né? Então, o ar tem oportunidades. Principalmente, aquário, que é um signo que está sendo bastante beneficiado, até para poder realizar coisas. Aquário vai ser beneficiado, aquilo que eu falei anteriormente, o signo de aquário, beneficiado porque Saturno está no signo de Sagitário e Urano está no signo de Ares. O aquário é regido por esses dois astros que estão em harmonia no céu. Isso significa que para o aquariano é um ano muito bom. É bom. Para a Libra também, né? Para a Libra também. Só que Librianos ainda contam com Urano e Plutão, né? Principalmente segundo e terceiro decanato. Então, as mudanças, as crises que vêm acontecendo podem encontrar agora uma resolução bem mais fácil, né? E Gêmeos, que está sendo beneficiado por Júpiter, mas também conta com cobranças saturninas. Nós temos mais informação no próximo bloco. SICOM. A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. Um dos maiores problemas dentro do condomínio, entre aqueles que a gente verifica, é a questão do vazamento. Quem está embaixo sempre atribui a responsabilidade à unidade que está acima de si ou ao próprio condomínio. O importante, nesse caso, antes de iniciar qualquer tipo de discussão, é se contratar um técnico, um profissional, um engenheiro ou arquiteto que possa fazer um laudo especificando onde a situação se encontra, qual é a sua origem e qual é a solução apresentada para cada caso. Assim agindo, o condomínio economiza a questão financeira, porque não tem que eventualmente se defender uma ação, e já faz a prevenção para os casos futuros. Se tiver dúvida, já sabe. www.sicom.org.br Até a próxima. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. Voltamos ao segundo bloco. Me entrevistado é a astróloga Márcia Bernardo, que é do signo de Capricórnio, tem o ascendente escorpião e a lua entre Ares e Touro. Nós falamos do signo de Libra, em gêmeos e aquário, agora nos signos do fogo. Márcia, os arianos estão recebendo uma conjunção de Urano ao longo do ano, um aspecto tenso de Plutão e um bom aspecto de Saturno. Então, para Ares é um momento muito interessante para direcionarem, porque Ares muitas vezes tem uns repentes, abandona as coisas. É um momento para estabilizar e as mudanças que vêm vindo, que já vieram também para alguns, tendem agora a se realizarem, então incorporando a própria vida. Os leoninos, aqui, recebem bom aspecto de Urano e de Saturno. Leão tem que usar a criatividade, realizar o que pretende, realizar o que ficou parado, momento para inovar, caminhos diferentes, não é para seguir o tradicional. E o Sagitário, que está com a conjunção de Saturno aqui, o cestil de Júpiter, que o leão também está com o cestil de Júpiter e Urano também está com o trígono para Sagitário, né? É, o Sagitário já tem um pouco de diferença, porque a cobrança de Saturno está mais forte para esse signo. Então, mais cobrado em responsabilidade, atrasos tendem a ocorrer, né? E uma coisa, o Sagitário não precisa estar muito alerta para as coisas, se aquilo é o que aparenta ser, por causa do Netuno, né? Justamente, fica uma coisa de confusões, né? Agora, nós temos a Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Então, a Terra está sendo ativada por Plutão. Para Touro e Virgem, por exemplo, nós temos momentos que eles podem reconstruir muito as coisas, recuperarem questões que ficaram pendentes, recuperarem no bom sentido, né? Reaverem coisas. É um momento interessante para alterarem a vida de uma maneira bem direcionada, com mais força de vontade. Já Capricórnio é um signo que está passando realmente por transformações mais fortes. Aliás, vem vindo. Vem. Já faz um tempo. Já tem um tempinho. A Capricórnio é que sabe muito bem disso. É, tem Plutão e Urano, né? Então, Capricórnio tem que abandonar velhos modelos, tem que se voltar para dentro também e perceber o que tem que mudar dentro de si, né? É um momento de alterar muitas coisas na vida, né? E podem sofrer muito mais também as transformações que estão vindo do exterior, né? Câncer, escorpião e peixes, os signos da água. O cânceriano está recebendo um aspecto tenso de Plutão e de Urano e também de Júpiter, e um bom aspecto de Netuno. Sim, é. Então, geral da água é a influência de Netuno, né? Que aumenta a sensibilidade. Câncer pode tentar usar mais a sensibilidade até para entender para onde as coisas estão se encaminhando, né? É importante prestar atenção ao que pressente e sente. Escorpião já se encontra num período também de bastante intuição, bastante percepção e a partir de outubro entra Júpiter, que vai beneficiá-lo bem mais. Júpiter entra no signo de escorpião a partir de outubro de 17 e depois fica até outubro de 18. E peixes que contam com Netuno, né? Isso, que dá uma sensibilidade com Netuno, o cânceriano está recebendo uma conjunção de Netuno aqui, um aspecto tenso de Urano, um bom aspecto de Plutão. É, então, o Saturno traz a cobrança para os netunianos, né? Para os piscianos, né? Tem que evitar até o pessimismo. Sim, sim. É muito importante evitar a cara lá. E uma paralisia, né? Frente às situações. Porque tanto Netuno quanto Saturno são astros que a pessoa perde o ânimo, né? Que é esse pessimismo e paralisa. Justamente. Não, é um momento também para lidarem mais com a sensibilidade que eles têm bastante forte, né? Mas as pessoas têm uma ideia de que alguns signos sempre se destacam ao longo do ano para melhor e outros com dificuldade e conflito. Isso... Sim, isso procede, né? Porque, que nem a gente estava falando, os signos do elemento ar estão sendo beneficiados por Júpiter, né? Gêmeos, Libre e Aquário. Agora a gente tem aquela outra turma, que são os chamados cardinais, né? Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, que ainda recebem influência daquela tensão que vem de Urano e Plutão. Então, a gente tem para esses signos períodos de mais estresse, tensão, mudanças e muitas vezes até algumas situações em que eles têm que abandonar algumas coisas. Agora, a gente diferencia Libra, no caso, porque Júpiter auxilia nessas mudanças, né? Então, essa tensão fica um pouco mais suave, vamos dizer assim, para os librianos nesse período. Tem uma mensagem que você deixaria para 2017, para as pessoas, em função disto? Olha, o que eu posso colocar é que realmente chegou a hora da gente repensar muitas coisas, né? Em termos de costumes, de consumo, do nível que chegou a nossa civilização. A gente tem que contar com a escassez de algumas questões. Então, isso implica em mudar, não é uma coisa ruim, mas é, vamos agora adaptar novas tecnologias até para isso, que essa relação do Saturno-Urano pode nos beneficiar. Tem que mudar o hábito, né? Não adianta. Para eu consumir 20, eu vou ter que tirar de algum lugar. E tem que ter cabeça firme também. Sim. Nossa, quero te agradecer mais uma vez. Eu te agradeço. A presença toda anual aqui no programa. Além de ser astróloga, minha amiga também, né? Trabalhamos muitos anos juntos. Verdade. Quero agradecer também a equipe do Jornal da Orla, aos patrocinadores, os apoiadores do programa, Estrelando, e claro, a você, telespectador. Muita prosperidade agora em 2017. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM. Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos.